O que modifica o beat é o Manoloche Eita, a metralha dos baile, só o Mandelão É só as braba Vem novinha pro baile funk, DJ Lost se deixa maluca Vem mulher pro baile funk, o ZW se deixa maluca Mano joelho, vamos novinha, se igual está você já continua Vem na gripe, vem na gripe, quem? Oi, faz meu pau de pula, 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 pula Pula, 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 pula DJ Lost que hoje tá tocando, vai novinha, ela tá que tá Pô no joelho, quicando a maneira até o dia clarear Pede seleção, vai novinha, então senta, tô empinando Tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não, tá ligado não, mulher Senta na cabicinha Mano highlights Pula, 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 pula O que modifica o beat é o Mano Loche, o magnífico, o magnífico É o DJ Mano Loche, é só braba Vem novinha pro baile funk, DJ Loche se deixa maluca Vem mulher pro baile funk, o ZW se deixa maluca Bão no joelho, bão mão novinha Se gostar você já continua Oがripe, o que é? Web Cardi, pula, 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 pula O que modifica o meu olho? DJ Loche que a gente tá tocando Vai novinha, ela tá que tá Tô no joelho, quicando maneiro Até o dia clarear Pede atenção, vai novinha Então senta, tô empinando Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Mulher Senta na cabecinha 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 Pula, 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 p Obrigado.